Essa guarda Z vai funcionar tanto de kimono quanto sem kimono. E eu vou mostrar para vocês agora na prática. Eu fiz até um COI muito louco e errei. Aqui eu vou até parar para mostrar para vocês. O que eu considero Z1. Está vendo os joelhos do meu adversário aqui? Eles dois estão no chão. E eu estou com o meu escudo aqui antes dele. Ele não amassou o meu escudo. Eu tenho o meu escudo aqui pronto para trabalhar. Eu tenho a minha mão protegendo a minha cabeça o tempo inteiro. E a minha mão do outro lado, a maioria das vezes, está fazendo um frame. Está bloqueando ali. Então, basicamente, essa guarda Z1 vem quando o cara está com os dois joelhos no chão. Está atrás ainda. Não conseguiu passar a linha da sua perna. E você ainda tem os seus escudos, a sua perna travando a meia guarda. Uma coisa que eu não mencionei aqui. Dei até um zoom aqui para vocês pegarem melhor. A minha perna de dentro está sempre trabalhando também. A minha perna de dentro está sempre ali travando a perna do meu adversário. Aí, galera, a gente tem alguns exemplos. Troquei de lado, consegui conectar com uma coiote. Entendeu? Que é um outro estilo que a gente vai chegar. Da guarda Z, eu consigo ir linkando com os outros estilos que eu posso trabalhar também. No meio de um scramble todo ali, volta de novo para a guarda Z. Dessa vez aqui, eu estou com a meia guarda fechada. O joelho pela frente do tronco aqui para fazer um bloqueio. E sempre, sempre protegendo a cabeça. Outro detalhe que é importante aqui na guarda Z é isso aqui. Opa, CTRL Z. É isso aqui. As minhas costas fora do chão. Sempre eu tenho que estar com as costas fora do chão ali para evitar que o meu adversário me coloque colado no chão e venha me amassando. Uma vez que eu estou colado no chão, eu sou um alvo fixo na meia guarda. Então, você que está começando, já lembra disso. Isso é um erro muito comum, ficar com as costas no chão. Talvez seja o mais comum da meia guarda. A guarda Z vem caracterizada por esses conceitos que eu falei para vocês. Muitas vezes eu trabalho com o cadeado fechado. Muitas vezes eu trabalho só com os pés fechados. E aí, eu sempre tenho ponte para as outras guardas. Nesse exemplo, eu troquei da guarda Z para uma meia guarda profunda. Consegui sair na cinturada. E aí, depois vocês vão ver que eu vou conseguir até raspar. Eu vou até concluir esse movimento colocando para baixo agora. Coloquei para baixo. E aí, a luta desenvolve.